Que a alegria, saber que ela já está lá Que a alegria, saber que ela já está lá Oh meu amor, onde está você? Eu me sinto todo bem retido por você Por favor deixa passar, então deixa passar Tenho que andar, ou ela tem que esperar Por favor deixa passar, então deixa passar Tenho que andar, ou ela tem que esperar Isso não falta pensar, aceito tudo Menos pela ela chorar Que a... Que a alegria, saber que ela já está lá Música G.I. 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 Amém.